Se você ganha um campeonato esse ano, que a gente espera que você ganhe um campeonato, por você estar assinado, por exemplo, com a McLaren, você acha que isso pode ser uma barreira, por exemplo, de uma... Não é uma barreira. Não é uma barreira. Essa é a nossa preocupação aqui. Ele está assinado pela McLaren. Será que, por exemplo, uma vaga que está aberta, seja uma Alpine ou qualquer outra que está aberta? A Alfa Tauri. A Audi e a Visa. Isso. Será que eles... Bom, o Gabriel toca com a McLaren. A gente não pode... Não sei. Você acha que pode rolar essa dificuldade? Não, eu não acho. Eu não acho. Até porque quando... Primeiro, respondendo antes de tudo isso. Eu não acho que eu estaria no campeonato onde eu estou agora se eu não tivesse a McLaren. Porque a McLaren não é como um Junior Team, como a Red Bull, por exemplo. Que eu tenho o total respeito ao Junior Team da Red Bull. Sempre gostei muito. Para falar a verdade, antes da McLaren, criar o Junior Team da McLaren, eu sempre achei que foi o melhor Junior Team, pela questão de colocar os pilotos na Fórmula 1. Eles colocavam os caras que mereciam. Quem entrava, performava, ia. Pum, acabou. Ponto, acabou. Os caras que mereciam estar lá, eles colocavam. Mas a gente sabe como o Helmut Marko é. Tem história de tudo que é lugar que roda, que ele liga para os pilotos de madrugada. Está fora. Está fora. Por que você não fez pole? Por que você não ganhou a corrida e fez a volta mais rápido? A McLaren, muitas vezes isso, raramente isso ajuda um piloto, mas normalmente coloca pressão. Onde que a McLaren te ajudou mais? Eles não colocam pressão nenhuma, primeiro de tudo. Nunca colocaram, até quando eu tive as quebras no começo do ano. Eles sempre falaram, cara, para a gente o resultado que a gente precisa ver não é em número. Eu estou vendo a telemetria, eu vejo o quão rápido você é e o resultado, o seu potencial, a sua velocidade. A gente está feliz com isso. O André é muito conectado. Ele sabe de tudo que está acontecendo, ele e o Zach. E eu tenho ao meu lado toda a etapa o José Emanuel, que ele era o performance do Lando no ano passado e durante outros cinco anos, se eu não me engano. E a Stephanie, mas o José. Fico monitorando o que você está fazendo. É, eles estão ali comigo para qualquer apoio. Normalmente o José, a Stephanie, ela cuida de umas áreas da Fórmula 1 para ajudar os pilotos também. Mas a parte também de gráfico, de dados, isso aqui? Não, não porque eles até tentam não se envolver tanto porque não é legal, né? Você sabe como é um engenheiro. Sim, sim, é o ego dele. Mas, cara, ele, o José, em cima de mim o ano inteiro, qualquer coisa, é o tempo inteiro em cima. E crítica construtiva, que eu acho que para um piloto é o que eu mais gosto. Elogio, você não aprende. Elogio, é legal receber, ok. Mas onde você melhora, na Fórmula 2, eu acredito que é o momento onde você pode mais dar aquele pulo de melhorar como piloto, maturidade, responsabilidade, é na Fórmula 2. Então, se você acha que você sabe tudo na Fórmula 2, você não vai para nenhum lugar. Então, assim, é aqui, esse ano, eu acho que eu mais aprendi na minha vida. Porque ele me fazia pergunta muitas vezes que eu não sabia responder. Entendeu? Porque ano passado, eu falei para ele, eu falei, cara, ano passado foi uma ótima temporada e tudo, mas eu chegava, o carro era aquele, o máximo que eu precisava fazer é um grauzinho de asa aqui, e resolvido, pum, sentava lá, era pole, ganhava corrida, ou estava ali sempre no top 3. Esse ano teve a etapa, cara, tipo Barcelona, dando um exemplo, que, cara, a gente começou o Qualy, a gente literalmente inverteu o carro, mexeu em tudo, barra, asa, tudo, 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 mola, e de último no Qualy, a gente foi para quarto, meio décimo da pole. Então, assim, foram essas evoluções que eu tive durante o ano, liderar, tomar responsabilidades, no rádio, dar um feedback, não ficar naquele, tentar explicar o carro inteiro, em cada centímetro da curva, não, fala o que você precisa. E eu acho que é isso onde a McLaren me ajudou muito, eles comparavam muito, eles falavam, cara, os pilotos de Fórmula 1, eles são assim, você precisa ser assim. Bom, aí eu fui ouvindo... Eles te dão um direcionamento do como você tem que ser, como você tem que crescer. Exato, exato. E eu acho que é onde eu melhorei esse ano, e por isso que durante muitos momentos esse ano, de dificuldades, que eu consegui reverter a situação, porque eles continuaram me... Eles se ligaram que isso poderia ser um problema e colocaram isso como uma coisa pra eu melhorar. E eu, nos meus reportes e tudo, eu sempre colocava, e eles me mandavam de volta falando, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. E, cara, hoje em dia, eu melhorei muito, tenho onde melhorar ainda, mas eu... Por isso que eu acho que eu escolhi o lugar certo, porque eu melhorei... É realmente um programa de desenvolvimento de pilotos. Não é só, vou colocar dinheiro em você e... Entendi. Eles ajudam financeiramente, eles ajudam... no meu desenvolvimento. E aí, como eu disse, eu sei que tem pilotos na Fórmula 1 já, e eu acredito que a McLaren, eles nunca vão me bloquear de eu ter uma oportunidade na Fórmula 1, entendeu? O Zeke é um cara nota 10, o André... Por que eles iam querer me ferrar, entendeu? Se eles não tem vaga? Não, mas não é de ferrar. Mas, por exemplo, eu tenho certeza... Eu não tenho certeza, mas eu imagino que a McLaren, quando eles forem investir em você, eles talvez tinham uma cláusula... Devem ter uma cláusula no contrato, e falam, bom, se ele for o próximo ETzão, a gente tem uma prioridade nele. Então, por exemplo, a Ferrari quer o Gabriel, e a McLaren quer o Gabriel, a McLaren vai ter o direito de ter o Gabriel primeiro. Isso é normal, por isso que eles estão fazendo investimento, que eles acreditam em você, né? Então, essa... Por ter esse tipo de cláusula, talvez, que talvez uma equipe... Talvez não é uma Audi, porque a Audi nunca vai brigar ainda contra uma McLaren, mas se abrir uma vaga nas equipes de ponta, isso... A gente está pensando, final desse ano, ou final do... Se por algum motivo você não ganhar esse ano, vai ganhar o ano que vem, né? É... De talvez uma equipe grande falar, bom, eu vou pegar o Gabriel, mas a McLaren vai ter... Ela vai ter prioridade pegar o Gabriel, se eles quiserem. Então, é só isso que eu... Fico pensando. Tipo assim, eu estou voltando agora 20 anos atrás, que foi quando eu estava na Fórmula 2, eu... Eu acabei não assinando por ninguém, e no final do ano, que eu fiquei em segundo, foi que a gente escolheu. Era outra época também, outra coisa. Mas eu tive sorte também de não ter ninguém, e aí chega no final do ano, eu escolhi para onde eu fui, entendeu? E aí eu... Lógico, ao mesmo tempo é bom estar lá, mas eu não sei o tanto que... Isso pode criar uma barreira, talvez, porque várias pessoas vão querer... Tenho certeza que tem muitas equipes de olho em você, querendo falar com você, querendo te dar um FP1, mas ao mesmo tempo... Ah, mas ele já é da McLaren, né? Ele já está... tomado, vai, vamos dizer, entendeu? Só essa... Não é pergunta, mas é preocupação, vai, que a gente tem. Não, fica tranquilo com isso. É... Não... Posso entrar no... Então, exatamente, o que ele quer dizer? Fica tranquilo, ele sabe o pedaço de papel que ele assinou. Certo? Ficamos...